Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje a vídeo de resenha. A resenha de hoje é uma Melissa um pouquinho antiguinha, tá? Ela não é nova, não... Tô fazendo porque eu gosto muito dela e algumas pessoas já me pediram antigamente e eu nunca tinha feito. Então, pra ter aqui no canal também, essa aqui é a Melissa Jean, do Jason Wu. O Jason Wu, pra quem não sabe, ele bota nome das Melissa, do nome das pessoas que trabalham com ele. Então, o Jean deve ser alguém que trabalha com ele. Tô quase indo trabalhar com o Jason Wu pra ter uma Melissa com meu nome, né? Mas enquanto isso não acontece, vamos fazendo a resenha da Melissa Jean, do Jason Wu. Essa Melissa Jean, ela custa R$129,90, tá? E as cores? Não vou mostrar cores pra vocês porque ela, como eu falei, é um pouquinho antiga. Só que ela volta em toda a coleção. Ela é mais ou menos de 2016 ou antes, tá? Então, assim, ela... tem muitas cores, muitas cores mesmo. A minha, a primeira que eu tive foi essa aqui, pretinha. E depois eu comprei essa aqui, acho que ano passado. Essa aqui é a mais recente, da última coleção da Colour Me. Então, deixa eu tirar daqui. Então, tem muitas, muitas cores mesmo. Tem um azul lindo, um azul turquesa, assim, forte, um rosa lindo, branca. Tem monte, sabe? Também dessas aqui, meio com purpurina. Pô, não é purpurina, ela é metálica. Não, também não é metálica. É assim, desse jeito, assim, sabe? Que eu esqueci como é que fala. Tem várias, entendeu? Então, não tem como mostrar cor. Eu vou ficar aqui pra sempre no iPad mostrando as cores pra vocês, tá? É, vamos lá. Perolada. Tá escrito aqui, eu anotei. Ela é meio perolada. Tá vendo? Vai ser alguma diferença dentro. Não tem. Palmilha não mudou. Mudou a mesma coisa. E aquela ali, a pretinha mais antiga, entendeu? Então, podia ser... Parece ter uma palmilha fofinha. Parece que isso aqui é fofinho, mas não é fofinho não, tá? É normal. Não que incomode. Mas não é aquele fofinho que... Aquela almofadinha que a gente tá acostumado, entendeu? É... Ela não tem numeração estendida. Ela vai do 33T4 até o 3940. A minha é do meu tamanho mesmo, tá? A 33T4, ela fica certinha no meu pé. Uma das coisas que eu gosto nela, é porque assim, eu sempre fui muito fã de campana, né? Zig-zag, tem um monte, assim. Porque elas deixam o pé bem certinho, assim, bem pequenininho, sabe? O pé já é pequeno, né? A 33T4. Então, ela deixa o pé muito certinho. Essa aqui também. E a zig-zag, as campanas, elas só pegam na ponta do pé e atrás, né? Essa aqui não. Essa aqui é pega no pé, então o teu pé fica todo fininho. Fica assim, sabe? Fica uma gracinha, uma gracinha. Eu adoro ela. Um dos motivos de eu gostar muito dela é isso, entendeu? E... Ela não machuca. Ela é perfeita. Você pode andar com ela no shopping inteiro, você pode ir, sei lá, onde... É que eu falo sempre shopping, porque shopping geralmente a pessoa anda, né? Ou então na rua, no centro da cidade, andar bastante, sabe? Cara, ela é demais pra mim. Sério mesmo. Tem uma amiga minha, Michelle, que adora ela. Já até arrebentou a dela e tá quase comprando outra, porque é muito gostosa, sabe? Vale muito a pena pra tu ficar o dia inteiro. E ela é arrumadinha, né? Ela é bonitinha. Vamos lá. É, deixa o pé com aparência menor, que eu falei. É uma das mais confortáveis sapatilhas, sem dúvida. Tá? As tiras, tá? Tem mini. A mini, que começa no 17, 18. Ela tem igualzinho, só que ela é gordinha, assim, sabe? Parece de boneca. E tem um elásticozinho aqui, sabe? É linda também. Tem infantil também. E essas tiras aqui, como eu falei, é muito confortável. Eu achei que as tiras podiam machucar, sabe? Ou então ficar a marca no pé mais, não. A marca fica até um pouquinho no pé, né? Se tu ficar com ela o dia inteiro, fica essas marquinhas no teu pé. Mas nada que incomode, nada que fique doendo no dia seguinte, nada que der bolha, nada de nada, sabe? Nenhum dos dois pés nunca me incomodou. Tá? Nenhuma delas. Então vamos colocar no pé pra vocês verem. Vocês repararam que eu tô toda maquiada? Eu acordei a fim de me maquiar, entendeu? Foi isso que aconteceu. Não saí, não fiz nada. Eu queria botar uma sombra, botar um lápis, ficar mais bonitinha. Vamos mostrar no pé. O casaco, antes que perguntem, é da Renner. Se são masculina, tá? Esse aqui é G. Tamanho da manga, tá? Mas eu fiquei apaixonada. Ele é todo coluído, eu gostei dele. Então, casaco da Renner. Tô maquiada porque eu queria me maquiar hoje, tá? Porque hoje eu vou gravar um monte de vídeo. Vai ter um monte de vídeo com esse casaco aqui, tá? Vamos lá pro pé? Vamos lá pro pé. Oi, tudo bom? Milizadinho, miliceiro. Tá vendo como é que ela... Não sei explicar. Que ela deixa o pé com aparência de mais fininho. Tá vendo? Não sei se dá pra reparar no vídeo. Mas vamos lá. Milizadinho. Acho que é melhor botar a preta no pé pra vocês verem. Fazer as marquinhas, os negocinhos. O pé não fica saindo, sabe? Não fica... Fica bonitinho. Apelhas, calcanhar de miliceiro. Sempre com alguma coisa. Milizadinho. Vamos lá. Maravilhosa, milizadinho. Eu não vou ficar aqui. Eu nunca consigo. Calma. Meu Deus, quase está aqui o vídeo todo. É o único vídeo que aconteceu isso, né, gente? Vamos dar um... Tá, dá pra eu ficar segurando até o final que é só pra dar tchau. Então, essa foi a resenha da Milizadinho. Maravilhosa. Dá até vontade de usar hoje. Só que não pode sair de casa, então... A gente deixa pra usar depois. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.